Olá, caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. O programa de hoje vai falar um pouco de avaliação, vai falar um pouco de perspectivas e desafios. Geralmente no final do ano a gente faz um pouco isso, o que aconteceu, quais são os projetos para o próximo ano, normalmente no trabalho, na família, inclusive há pessoas até que escrevem aquilo que deixaram de fazer, pegam aquilo que escreveram no ano passado e vê se cumpriram ou não, fazem as perspectivas para o ano que vem. Também na igreja faz-se isso também, analisa-se, programa-se o que vai se fazer para o ano que vem, para o próximo ano. E é o que a gente vai tentar no programa de hoje, conversar um pouco com o padre, com o Monsenhor Raimundo Possidônio, padre, obviamente, que é o nosso coordenador arquidiocesano de pastoral, que vai fazer isso conosco, né, Monsenhor? É importante fazer esse balanço de vez em quando. Boa noite, Monsenhor, seja bem-vindo à Janela Aberta. Boa noite, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores. Já agradeço a oportunidade de estar aqui para a gente poder falar dessa caminhada da igreja, né, acho que a coordenação de pastoral, ela tem uma grande tarefa, né, que é exatamente ajudar o nosso bispo, nossos pastores e nossas pastorais a fazer um caminho, um percurso que tenha, que na verdade obedeça a um projeto, a um plano, né, que se desenvolve ao longo do ano. Então, acho que é uma boa oportunidade para a gente procurar, assim, procurar rever, de fato, naquilo que foi feito, que ainda vai, vamos fazer até o final do ano. E já estamos olhando aí algumas coisas para o 2016 e até, se quiser, 2017 também. Ah, é? Então, nessa perspectiva de desafios, eu queria que o senhor fizesse, assim, um pequeno resumo, né, de 2015, que a gente, o que a arquidiocese fez em termos de pastoral, tivemos muita coisa, por exemplo, também Dom Vicente, que nos deixou, Dom Teodoro, que foi transferido para a diocese. Coloque um pouquinho, assim, essa avaliação deste ano, que trouxe muitas coisas boas, com certeza. Então, antes de falar dos eventos, acho que é importante falar de que a arquidiocese de Belém tem um plano de pastoral, que é resultado de todo um processo, né, que vem da Assembleia Pastoral e que delineia, assim, o itinerário que nós vamos fazer, né, ele vai mapeando, vai orientando o trabalho que nós devemos fazer para criar aquela que nós chamaríamos a sonhada pastoral de conjunto, para evitar que cada um faça o que bem entende, né, cada grupo pense as coisas do seu jeito e faça as coisas sem um nexo, né, sem uma integração, sem dar visibilidade àquilo que é o corpo da igreja, que é expresso na sua comunhão, né. Então, o plano de pastoral, ele tem exatamente esta missão, né, quer dizer, desenvolver a missão da igreja, né, por isso é bom sempre lembrar, eu sempre lembro isso para todo mundo, que a missão da igreja de Belém é evangelizar a partir de Jesus Cristo, né, levando em consideração aquilo que é o objetivo geral da missão da igreja aqui no Brasil, exatamente para que, a partir desse projeto de evangelização, todas as coisas possam se desenvolver, a partir de Cristo, né, tudo aquilo que vem ou vai ter uma centralidade a partir de Jesus Cristo. Uma outra coisa importante que eu gostaria de colocar é a organização pastoral, né, quer dizer, esse conjunto orgânico que dá corpo e visibilidade às ações da igreja, né, e aí aparece, de fato, não só, digamos, aquilo que é tradicionalmente reconhecido como a expressão da igreja no bispo ou nos padres, mas uma expressão que é extraordinária, eu diria, na igreja, que é a participação do laicato, dos leigos, né. Só para você ter uma ideia, se a gente pega a organização pastoral da igreja de Belém, a partir do Conselho Arquidiocesano, nós temos 92 instâncias pastorais, né, entre as diversas dimensões que nós classificamos assim, né, para usar essa palavra, as dimensões dos ministérios ordenados, a dimensão da vida consagrada, a dimensão do laicato, a dimensão missionária, a da caridade, da justiça, a juventude, a família, a cultura, então são segmentos que acolhem diversas expressões da vida da igreja, que somando, são 92, né, são 92 estados. E todo mundo participa, porque o senhor fala do laicato, dos bispos, dos padres, e a igreja tem uma preocupação que todo mundo se sinta corresponsável, não tem mais a visão, assim, tudo na costa do bispo, né, da costa dos padres, e é o senhor que é o responsável. Na verdade, essa visão, inclusive, já foi ultrapassada há muito tempo, né, todo mundo é corresponsável pelo reino de Deus, cada um na sua missão, mas é importante a organização pastoral, não é isso, Monsenor? Exato, por isso que existe a coordenação pastoral, o Conselho Arquidiocesano, né, de pastoral, e evidentemente que o bispo tem outras instâncias de aconselhamento, né, de avaliação, como o Conselho de Presbíteros, o Conselho Episcopal, agora tem o Cabido, né, que vai também, de uma certa forma, fazer parte desse grupo que o bispo escuta para algumas coisas, algumas questões, assim, bem específicas, né. Mas, em relação ao nosso trabalho, propriamente dito, você percebe, eu nunca consegui, para falar a verdade, contabilizar a quantidade de leigos e leigas envolvidos nessas instâncias, mas eu acho que passa do milhar, né, pessoas que são coordenadores de grupos e de movimentos, além desses coordenadores, você imagina a quantidade enorme de pessoas que fazem parte daquele grupo, imagina, não sei, o apostolado da oração, né, com a sua coordenação central, com a sua coordenação paroquial, e a quantidade enorme de membros, soma lá, talvez, os 5 mil. Quer dizer, a gente tem, né, a partir um pouco dessa compreensão, de fato, eu diria assim, aquilo que, para nós, é a organização, né, da pastoral, o planejamento que, né, se desenvolve ali orientado pelo plano de pastoral, né. Então, o plano de pastoral seria, digamos, a alma, nesse sentido, né, de todo o trabalho que a gente desenvolve. Se você vai ver, você tem na sua mão o calendário deste ano, né, naquele outro livrinho lá, esse verdinho aí, e você tem na sua mão a maçaroca de folha já com o esboço daquilo que serão as atividades desenvolvidas por esses grupos. Eles nos trazem a sua programação, o seu calendário, a sua agenda, aí a gente vai colocando aí. Lógico que tem atividades que são, assim, relacionadas, ou atividades arquidiocesanas, né, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Agora, cada grupo, cada segmento desse, tem também um calendário próprio. Então, você imagina que cada dia, na arquidiocese, tem vários acontecimentos. Tem vários acontecimentos, é verdade. Tem vários eventos relacionados ao carisma, não sei, à vocação, à missão de cada grupo desses 92 grupos que a arquidiocese tem. Então, eu diria, aqui reina a vida da igreja, né? A vivência da igreja, o seu dinamismo, né? A dimensão do espírito que impulsiona esses grupos, a gente tenta colocar aí no papel. Mas você não pode aquilatar ou avaliar o alcance... O alcance que isso teve, né? ...da missão, né, desses grupos. Porque você, aí tem uma soma de coisas, né, que expressa, eu diria, realmente, aquilo que é a igreja, né? A igreja na sua essência. Mas quando se faz um plano pastoral, também a lógica é que todo mundo possa respirar momentos importantes da vida da arquidiocese. Por exemplo, o ano eucarístico. Exato. Que não seja o ano eucarístico, não é da catedral metropolitana. É toda a arquidiocese trabalha em função desse pensamento do ano eucarístico. É assim o pensamento de uma pastoral de conjunto? Que todo mundo possa, todas as paróquias, as paróquias estão ligadas, porque às vezes o telespectador pode nem entender como é esse mecanismo de paróquia e arquidiocese. É essa ligação que existe, essa capilaridade, essa integração? É, você imagina que em torno daquilo que foi proposto por ano eucarístico, em preparação ao congresso, então se concretizaram, se realizaram diversas coisas. Por exemplo, os temas das festividades, o quê? Das paróquias. É verdade. A partir do sírio, mulher eucarística, todos os temas. Então você imagina a quantidade de eventos relacionados à eucaristia por causa dessa linha, dessa transversalidade que foi o ano eucarístico para este ano. Então realmente é nessa direção. Agora, em torno deste tema do ano eucarístico, desenvolveram-se outras coisas. Por exemplo, a festa de Corpus Christi, a celebração de Corpus Christi. Em relação à vida da igreja, de uma forma mais ampla, por exemplo, a campanha da fraternidade, que também é um tema recorrente, sobretudo no primeiro semestre, muito importante. E, enfim, são realizações que vão, digamos assim, aglutinando, integrando todas as forças vivas que a igreja de Belém tem. Se a gente pensa a campanha da fraternidade, falava o Corpus Christi, depois o ano da vida consagrada, que foi também... O ano da vida consagrada. Foi idealizado para toda a igreja que aqui está sendo vivido, sendo celebrado, que será encerrado no próximo ano, em fevereiro. Enfim, acho que de fato, essa realização da igreja, elas vão tomando corpo, vão dando a visibilidade daquilo que é a igreja. Para dizer que nós não somos, assim, fazedores de eventos. Claro, cada um faz e inventa do jeito que bem entende. Não, tem uma organicidade, tem uma comunhão, tem uma colegialidade. Acho que é muito importante essa dimensão de uma unidade que dá visibilidade à igreja. Porque se você faz uma coisa, eu faço outra, qual é o valor disso? Tem um valor para você, tem um valor para mim e para a igreja. Então, não tem sentido. Mas se nós somos igreja, somos corpo, então, o que você faz me atinge, o que eu faço lhe atinge. Também você participa, se integra. Então, nesse sentido, a colegialidade é importante. A colegialidade é muito importante, a comunhão, saber o que você está fazendo é para a igreja. E eu apoio porque você está fazendo para a igreja. Então, aquilo que se chamava, se enfatizava até no passado, a pastoral de conjunto, ela tem corpo, tem visibilidade, ou dá visibilidade à ação da igreja. Agora, lógico, você vai pegar a atividade dos padres nas paróquias, você vai pegar a atividade dos movimentos, cada um tem uma vida, lógico. Mas é bom sempre recordar que a dimensão do corpo, ela... Que é uma organização, tudo se planeja, é importante também, a igreja se planeja muito. Eu não sei se o senhor tem aí alguns números, se eu saberia falar disso aqui. Por exemplo, houve algum planejamento, talvez, de aumento de número de paróquias, de institutos de vida consagrada, de comunidades de vida, para este ano de 2015 que está afindando? Houve algum aumento, havia algum planejamento em relação a isso? Foi-se concretizado ou não? Como é que ficou nesse sentido? Foi, em relação, por exemplo, à questão das paróquias, assim, de cabeça eu não lembro. Claro. Mas a preocupação do Dom Alberto era exatamente, digamos, estender a ação pastoral via paróquia, né? Porque você tem, a paróquia tem capelas, tem comunidades espalhadas em determinado território. Às vezes um padre, para tomar conta de tudo isso, é muito complicado. Sim. Então, diminui o território, coloca ali a figura do pastor, né? Que vai dando continuidade àquilo que já vinha antes e vai, evidentemente, criar coisas em torno daquilo que será a nova paróquia, né? E assim a gente vai projetando e vai concretizando na medida em que existem as condições para aquilo. Precisa ter, no mínimo, um padre, precisa ter uma casa paroquial, precisa ter as condições de subsistência, de manutenção. Não adianta ficar criando paróquia. Toda hora chega alguém para criar uma paróquia em tal lugar, em tal lugar. Então, isso é muito avaliado, né? Leva um tempo. O bispo escuta lá os seus conselhos, né? A gente vê a viabilidade da criação. Dizendo, agora mesmo, para o próximo ano, nós temos quatro paróquias, mais ou menos, né? Aí não é para serem criadas. Em perspectiva, né? Algumas vão ser criadas logo no começo do ano, tem algumas que vão esperar um pouco mais, devido a viabilizar essas situações, né? Que são condições materiais, na verdade, né? São necessárias para que a paróquia possa se efetivar. Assim, em relação aos movimentos, né? A gente sabe que as chamadas novas comunidades, né? É uma efervescência da igreja hoje em dia. E aqui a colar aparece, né? Vindas de fora, são acolhidas aqui. Uma ou outra que surge também aqui dentro, né? Mas, assim, numerar isso, para mim, seria complicado. Eu tenho tudo no papel aqui, né? Você vê essa grade aqui, né? A gente tem o nome de todos os grupos que fazem parte da vida da igreja. Porque eu lhe pergunto isso porque é uma riqueza muito grande. A gente sabe que a arquidiocese de Belém, ela tem uma riqueza muito grande. Quer congregações religiosas, masculinas e femininas, quer agora que instituto de vida consagrada. Isso é uma riqueza muito grande para a igreja. E tem as novas comunidades. As novas comunidades também. Que, por um lado, elas, de certa forma, já quase que são integradas àquilo que é tradicionalmente chamado de vida consagrada, embora ainda não totalmente reconhecidas, canonicamente reconhecidas como congregações religiosas. Mas a própria Santa Sé já reconhece em alguns aspectos. Estão estudando alguma coisa. A diocese reconhece também, né? Novamente, o primeiro passo é ter o reconhecimento da autoridade eclesiástica local. E aí ela vai se efetivando na medida em que vai crescendo, vai se estruturando e vai desenvolvendo uma missão, né? A partir do seu carisma. Então, isso, eu diria, também é uma coisa bonita na igreja. Porque uma coisa interessante que a gente percebe é que essas novas comunidades, elas atraem, né? É verdade. Muitos jovens. Tem muitos jovens aí participando desses movimentos, dessas novas comunidades, inclusive se engajando, se comprometendo, né? Me lembro lá das paróquias por onde eu passei. Ultimamente, tem muitos jovens, assim, atraídos por esses grupos, né? Isso é importante, né? Monsenhor, estamos quase para chamar o nosso apoio cultural. Queria que o senhor falasse, no próximo bloco, falasse conosco sobre isso. Tivemos a partida por cérebro de Dom Vicente, tivemos a transferência de Dom Teodoro. O senhor está perguntando, quatro bispos, apesar de Dom Vicente ser emérito, mas, de uma certa forma, estava sempre com a gente, está, né? Mas, enfim, como é que fica essa questão dos pastores, vai chegar mais outro bispo? Enfim, essas perguntas que sempre fazem, né? E essa questão de mais padres também, o trabalho dentro da arquidiocese, como é que isso vai acontecer em 2016. Mas, daqui a pouco, no próximo bloco, o senhor responde aqui para nós. Não sai daí, a gente vai para o nosso apoio cultural, voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta, aqui pela nossa TV Nazaré. Hoje, falando sobre a Igreja de Belém, perspectivas e desafios. Hoje, estamos recebendo o Monsenhor Raimundo Possidônio, que é coordenador arquidiocesano de pastoral, paroco do Santuário de Fátima. Se eu não falar isso, os paroquianos vão me matar, né? O Monsenhor, porque tem que falar, né? Do rebanho, né? Então, o nosso coordenador arquidiocesano de pastoral. Tinha deixado a pergunta no ar, Dom Vicente, Dom Teodoro. A gente sabe que são movimentos da vida, mas sempre as perguntas das pessoas, né? Eu pergunto como é que é muito trabalho também para o bispo, para o Dom Irineu, para o Dom Alberto. Como é que fica o trabalho deles? Acho que a figura dos bispos auxiliares é muito importante no apoio que dão ao trabalho do bispo titular. E, além do mais, a gente tinha o Dom Vicente, que também, quanto podia, estava ali presente em alguns momentos. E, se você olhar o nosso calendário, né, deste ano, você vai ver lá as chamadas visitas pastorais. Isso é uma expressão, eu diria, até, talvez maior, né, do trabalho do bispo. A gente sabe que o bispo tem que fazer a visita pastoral, é obrigatório de fazer a visita pastoral no seu rebanho. E três bispos fazendo visita pastoral, isso dá realmente uma... É realmente uma expressão do pastoreio mais próximo da vida do rebanho, né? Então, aqui em Belém, se desenvolvia muito bem, no sentido de ter três bispos fazendo essas coisas, além dos outros empenhos, né, da atividade típica do bispo. Realmente, acho que, saindo do Dom Teodoro, o grupo fica desfalcado, por conta de que algumas coisas sobrecarregam, né, nos dois que agora estão. Então, Dom Vicente, realmente, agora intercede por nós lá no céu, né, pelos bispos, sobretudo. E Dom Irineu, Dom Alberto, tem se desdobrado para fazer aquilo que mais um fazia. Então, de fato, é importante, né, dizer isso, porque, para nós, a igreja não existe sem a figura do bispo, que é aquela que cimenta a unidade, a comunhão, não só interna, mas também com a igreja toda, né, e os nossos bispos têm se desdobrado nessa tarefa de estar junto com o seu rebanho. Então, vocês imaginam, né, imagina que o bispo tem que dar um expediente administrativo, tem que ir para as celebrações, tem que fazer as visitas, tem que ser conselheiro, tem, né, realmente não tem sossego, né. Como se diz no popular, tem que se dividir em três ou quatro, né, até em cinco. Então, por isso, o Dom Alberto, né, acho que já se colocou em campo para pedir mais um bispo auxiliar, lógico, porque, e sobretudo para o ano, né, no ano que vem, um ano realmente bastante exigente, temos, né, da nossa programação, e vai ser preciso, né, realmente ter mais um bispo ao lado dos dois. O senhor está falando do ano que vem, a gente sabe que o Congresso Eucarístico, ele, extremamente importante, inclusive, colocar todas as nossas forças em termos de arquidiocese. Como é que a coordenação pastoral está trabalhando para que as pastorais também visualizem esse Congresso Eucarístico, que é muito importante para a nossa arquidiocese? Então, assim, o Congresso Eucarístico, ele tem uma organização própria, né, desde quando foi aprovada a ideia e quando o Dom Alberto chegou aqui, então ele criou uma comissão para cuidar do Congresso Eucarístico, criou o ano Eucarístico. Então, quer a gente queira, quer não, as atividades pastorais, elas têm uma relação com isso, né, e este ano a gente já começou a pensar o Congresso Eucarístico, né, está na cabeça da gente, né, na nossa programação. E no próximo ano, lógico, eu diria, na verdade, são três coisas que nos preocuparam durante este ano, na medida em que foram ganhando o corpo. o Congresso Eucarístico, os 400 anos, né, a celebração dos 400 anos de Belém, que foi o motivo principal da gente idealizar o Congresso Eucarístico para cá, né, como um evento, de fato, jubilar, digamos, né, e o ano, agora, o ano da misericórdia, né. O ano da misericórdia, ele veio, acho que, assim, completar, né, planificar as nossas celebrações em torno dos 400 anos e do Congresso Eucarístico. Acho que, né, veio somar, né, como a gente diz. Então, todas as nossas atividades, sobretudo do primeiro semestre, de fato, elas estão voltadas para o Congresso, né. Se você pegar aí as atividades da nossa programação, você vai vendo que as paróquias todas, os grupos todos, eles estão se empenhando para, não só desenvolver a temática do Congresso, que é muito rica, né, não só pensar na organização daquilo que vai acontecer, mas, sobretudo, eu diria assim, incorporar o espírito do Congresso, né, daquilo que é, na verdade, o valor da Eucaristia para a Igreja, para o cristão, a vivência da fé eucarística como o centro da vida do cristão, Então, a gente, a gente poderia dizer, se posar uma palavra, a gente está focado nessa história. Todo o primeiro semestre vai ser voltado para isso. Embora, lógico, as outras atividades, elas vão se desenvolvendo, a Campanha da Fraternidade, Belém Missão, né, que é um evento também significativo, né, da formação dos nossos missionários, a vida das paróquias, os movimentos que realizam suas atividades, mas tendo sempre como, acho que como leme, né, como rumo, diretriz, de fato, está voltado para a celebração do Congresso. Certo. E vai haver algum tipo de curso de preparação para o Congresso, alguma coisa assim, de palestras sobre isso, sobre o Congresso, enfim, sobre a Eucaristia, nas paróquias, a coordenação de pastoral, vai orientar que seja feito isso, para que o Congresso, quando ocorrer, as pessoas já estejam também desejosas de debater o tema? Olha, o Eucaristia, ele já serviu um pouco para isso, né? É verdade. Para os temas das festas, em geral, quando tem aquele livrinho de peregrinação, todos eles estavam voltados para isso. As paróquias também estão organizando encontros para estudar o livro. Agora mesmo, nós terminamos lá na Santa Maria Gorete, a nossa região, o estudo do texto base. E a atualização teológica, que normalmente é feita no segundo semestre, para os padres, ela será feita no primeiro semestre, tendo como base o tema do Congresso. Então, pelo menos assim, nesses níveis, no nível das regiões, no nível do clero, nós vamos estudar, aprofundar o tema do Congresso. E as paróquias, evidentemente, que estão se programando. Algumas, eu já soube, já fizeram uma preparação para isso. Então, realmente, essa temática do Congresso, no meu ponto de vista, é muito profunda. E, graças a Deus, o texto base, ele realmente aprofunda, explora bastante isso. Acho que foi muito feliz, sobretudo, do Alberto, quando ali, aconselhado e ouvindo a opinião de um dia e de outro. Então, chegou àquela história dos lugares teológicos, os lugares da fé. São os quatro lugares lá, Belém, Nazaré, Moisés e Jerusalém. E os teólogos, aqueles que trataram esses temas, desenvolveram muito bem. É lógico que não é com aquele... Também nem dá, porque é um texto base. Então, realmente... Mas eles são muito densos. São muito densos e, se bem estudados, bem aprofundados, eles vão ajudar-nos a preparar, de fato, aquilo que será o Congresso depois. Agora, também, o Congresso é um evento que não é só de Belém, é um Congresso nacional. Podemos até dizer, hoje com a internet, quase que internacional, no sentido que o mundo inteiro vai estar olhando aqui para nós, a Belém. E nisso, qual é a preocupação da... Se tem essa preocupação também da Pastoral, de estar um pouco essa visão do mundo inteiro para nós, em termos da organização, para a gente poder receber todo mundo, acolher todo mundo. Está sendo feito isso tudo. Porque fizemos até um programa do Janela sobre o Congresso. e eu sei que há uma comissão, um trabalho que já vem trabalhando já há algum tempo. Quanto a isso, acho que a gente está tranquilo, porque tem realmente um grupo que trabalha dentro de uma sala e se comunica com Deus e o mundo aí fora. Tem as comissões, cada comissão, que vai também desenvolvendo o seu trabalho específico, em vista da programação. Eu diria assim, há certas coisas que já estão quase todas preparadas, só esperando o evento. Tem as coisas que ainda vão se preparar, mas já estão encomendadas, as alfaias, o ostensório, os cálhes, essas coisas. Que chegam com o tempo. Que vão, estão sendo já constituídos, estão sendo construídos, elaborados e tal. Todos voltados para essa temática. E, de fato, o evento, ele tem uma efervescência maior, porque ele é um evento que também, por exemplo, empenha a CNBB, está lá no site da CNBB, a nossa programação toda. Tem uma editora que publicou o nosso texto base, está espalhando para o Brasil inteiro. Então, quem vier para o Congresso, ele já vem com uma certa preparação desse material que foi elaborado, que já está sendo divulgado, estudado. E a gente espera que, de fato, as pessoas, quando cheguem aqui, sejam bem acolhidas por nós, por causa desta preparação. Não só a preparação teórica do estudo, do texto, mas de um ambiente que, acho que, no próximo ano, como eu já falava, estamos todos voltados para o Congresso, mas é um ambiente de Belém que vai, aos pouquinhos, realmente respirando o Congresso Eucarístico. Nós temos muita coisa, por exemplo, e também não fica tão distante, porque o mesmo ano da Misericórdia, a Misericórdia está profundamente ligada à Eucaristia, não é verdade, Monsenhor? Não está distante o tema da Misericórdia com a Eucaristia, porque a Eucaristia é um grande amor, é um grande também sinal de amor, de misericórdia de Deus para com os homens. Então, dá para acoplar, diríamos assim, o tema da Misericórdia com o Congresso Eucarístico, não é verdade, Monsenhor? Sim, sim. Tanto que na nossa programação do Congresso, sem a gente saber que o Papa iria convocar o ano da Misericórdia, tem um dia lá específico para destacar o sacramento da penitência. Opa! É um dia que as paróquias estarão todas ali, com os padres, os padres que virão, e bispos e tal, envolvidos em acolher os penitentes. Está lá dentro do Congresso, essa é uma coisa que é interessante, porque em geral, a gente sabe que os congressos eucarísticos existem, né? Ao redor dos grandes eventos, os confessionários, e tal, e tal, e tal. Mas não vamos ter um dia específico só para celebrar a penitência, a misericórdia. Isso está lá na nossa programação, já. Porque esse ano da misericórdia também chegou com um presente muito grande, né? Refletir esse aspecto do amor, esse aspecto de se aproximar do Senhor pelo lado também do amor, da misericórdia. É muito interessante. Eu acho que o Papa, ele, assim, ele teve uma, a gente diz um insight, né? Mas é um, acho que é a ação do Espírito nele. Porque ele é um homem da misericórdia, né? Podemos dizer assim, desde o seu lema, né? O lema que ele escolheu para o seu episcopado, já traz, né? Essa ênfase. Ele, no seu pastoreio, né? Pois nos ares ele exerceu isso. E a gente percebe, né? Por tudo aquilo que ele diz em torno dos, assim, dos problemas mais graves, essa palavra, né? Não de rejeição, né? Você falava ainda há pouco isso também, né? Você enfatiza a misericórdia, mas a gente já, às vezes, vem ali defendendo certas coisas, certos, né? Certos princípios. E aí a misericórdia acaba se esvaziando, né? Só talvez para fazer uma comparação, às vezes as pessoas nos procuram no confessionário, né? Elas saem mais arrasadas do que verdadeiramente pessoas transformadas, mudadas, convertidas. Por quê? Eu, como juiz, né? Como tribuno, condenei, espesinhei, massacrei e não dei nenhuma esperança, né? Quando a pessoa vai buscar misericórdia, e a gente não dá misericórdia, então o que é isso? Por isso o Papa, ele destaca, né? Esse aspecto importantíssimo da penitência, né? Do sacramento da penitência, ele destaca a necessidade, né? De uma participação efetiva dos católicos que busquem novamente sacramento, que foi tão, né? Assim, vilipendiado por esses últimos anos, né? E aí, de fato, a gente percebe que o Papa tem essa preocupação. É uma coisa que parece que estava, assim, meio esquecida, né? No nosso, assim, no nosso dia a dia. A prática das obras de misericórdia, né? Que a gente sabe, está lá no Catecismo, está lá no, né? Derivam lá de São Mateus 25, as práticas corporais, as práticas espirituais, inclusive, no nosso programa do próximo ano, a ênfase que será dada o ano da misericórdia, será um sinal da misericórdia, né? Aqui no nosso calendário, isso foi uma ideia do Dom Alberto, da gente fazer essa prática. Por exemplo, mês de janeiro, o sinal jubilar, que é o testemunho da obra de misericórdia. Como são sete, né? Então, os meses são só dois, a gente vai fazer dois em janeiro. São as misericórdia, a obra de misericórdia corporais. Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Em fevereiro, são duas obras de misericórdia espirituais. Dar bons conselhos, ensinar os que precisam. E a partir de março, aí já volta, vem só uma, né? Uma obra de misericórdia no mês, a obra de misericórdia corporal no mês, a obra de misericórdia espiritual no outro mês. Então, quer dizer, ao longo do ano, nós vamos praticando, buscando adequar a nossa vida pessoal, espiritual, pessoal e comunitária, quem sabe, nós vamos trabalhar as obras de misericórdia o ano inteiro. É interessante, porque é importante tocar nesse assunto, porque, às vezes, o senhor fala, às vezes, de buscar o perdão, buscar o amor, e é importante, porque, se a gente não exercita esse olhar também da misericórdia na família, nas relações de trabalho, no dia a dia, se distancia desse olhar. E, às vezes, quem tem, uma vez, uma educação antiga de um Deus muito ruim, que tudo é um inferno, é um pecado, não consegue ver esse olhar da misericórdia. Deus me deu isso, Deus me deu aquilo. Deus me deu isso, Deus me deu uma doença, Deus me deu a doença, Deus matou meu pai, Deus matou minha mãe, fez cair um avião com 300 pessoas, parece que Deus é o, né, é aquele, aquele Messias, né, aquele Messias, que vinha lá da primeira aliança, o Messias assim, né, o machado está posto na raiz da árvore, uma coisa assim, meio profética, de velho testamento, e Jesus ia dizer, não, lembra o Evangelho, que dizia assim, João Batista, até João Batista estava meio, né, duvidando, então Jesus começa ali a curar os doentes, né, limpar as leprosas, agora volto e digo para João que vocês viram, não é o Deus, o Messias sacerdote, o legalista, o Messias militar, né, mas é o Messias da misericórdia, Jesus enganou todo mundo, era o contraditório do contraditório, né, e o Papa está recuperando isso para dizer, né, Deus é o Deus da misericórdia, não vamos nos enganar com isso, tem a doença, é uma realidade da natureza humana, a gente dizer que Deus me deu até um consolo, mas na verdade, quando a gente diz assim, Deus me deu isso, na verdade, isso é uma expressão de fé, de eu rebater isso, né, com a minha fé, e não aceitar, de fato, a imposição do sofrimento como algo assim, né, que a gente não pode vencer, então isso é o dado, é o dedo da misericórdia, de Deus, né, que nos faz superar essas situações, também assim como outras, né, infelizmente, às vezes, essa história do julgamento, né, da condenação ao irmão que erra, tem a realidade do pecado, que você falava ainda há pouco, ninguém vai negar isso, mas, o, como dizia São Paulo, Deus é rico em misericórdia, onde abunda o pecado, abunda, superabunda a misericórdia de Deus, né, então, só que a gente fica no pecado, como a gente é muito humano, né, a dimensão espiritual, ela não assoma em algumas horas, aí a gente prefere ficar na realidade do pecado, e não deixa, mesmo em nós, transparecer o rosto da misericórdia. Muito bem. Vamos falar agora aqui dos 400 anos de vinheta. Agora, em janeiro, vamos ter os 400 anos, tem alguma programação especial para os 400 anos, da cidade, celebração de missa, alguma coisa assim, participação? A gente, pensando assim, desde o primeiro, né, do dia primeiro, sobretudo ali em torno da catedral, de dar um destaque aos, aos, aos 12 dias, né, que antecedem, de fato, aos 400 anos. E nas igrejas, dá uma ênfase a isso, celebrar, rezar, né, pela nossa cidade. No dia 12, haverá o toque de sinos, das 7 horas da manhã, nas igrejas que tem sinos. Que bonito, né? E às 8 horas, E ligar o toque do sinos. Às 8 horas, a missa na catedral, a missa... Soleníssima. Solene, de agradecimento. E assim, ao longo do ano, tem umas programações que vão sendo desenvolvidas, tem uma comissão da arquidiocese, junto com alguns historiadores e pessoas que foram formadas para desenvolver alguns trabalhos, né? Tem um colóquio sobre os 400 anos, se eu não me engano, é em abril, agora as datas me falham um pouquinho. E talvez em junho ou julho, haverá um evento também cultural, né, no Teatro da Paz, assim, muito, assim, que expresse, de fato, né, a grandeza desse período. além daquilo que a prefeitura está fazendo e tal, mas a igreja, acho que foi a igreja de Belém, foi uma das primeiras a despertar para essa história dos 400 anos, né? Não sei se você lembra disso, quando Dorani estava aqui, né? Foi proposto a ele celebrar um novenário dos 400 anos. Ao longo destes nove anos, a gente começar a preparar, né, os 400 anos. Algumas coisas foram feitas. O próprio projeto Igreja de Belém Missão, ele tinha como meta é preparar, né, a igreja de Belém dentro da metrópole para os 400 anos. E aí, alguns eventos culturais, aqui a Colac, tinham sido propostos, infelizmente, nem todos foram realizados. Mas, quer dizer, aí, há pouco que os grupos aí estão falando em 400 anos, né, enquanto que nós já vínhamos realmente trabalhando. Isso mesmo porque, por falar em 400 anos, não é só uma efemércita, de, digamos assim, sociopolítica ou coisa parecida, né, mas ela tem um valor incomensurável na vivência da própria fé. Por quê? Porque se celebra os 400 anos do começo do Evangelho, da forma, como quando ele é pregado, né. Porque uma coisa bonita, e nós colocamos isso na nossa oração, né, e nos textos, nos textos base, é que a compreensão e a consciência que a gente tem de que Deus, o seu Espírito, antes da chegada do missionário, ele já estava presente aqui, né, isso está na nossa oração do Congresso. E aí, a gente celebra um evento marcante da chegada da Igreja que desenvolve a pregação do Evangelho aqui. que o senhor desenvolveu daqui a pouquinho um pouco mais isso, a importância, principalmente, das igrejas também de Belém. O senhor é historiador e sabe que a igreja, não só do ponto de vista da evangelização, mas também do marco histórico e cultural aqui da arquidiocese e para a história do Brasil. Na saída da Índia, a gente volta daqui a pouquinho em TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre a Igreja de Belém, perspectivas e desafios, recebendo o Monsenhor Raimundo Possidônio, que é coordenador arquidiocesano da pastoral, de pastoral, na verdade, e estamos aqui conversando, já falamos sobre o Congresso Eucarístico, ano, ano da misericórdia, também sobre os 400 anos de Belém e tinha deixado no ar um pedido de falar da importância também histórica de Belém. Temos igrejas que têm uma perspectiva histórica muito bonita. Muita coisa aconteceu aqui na história do Brasil, na história de Belém. Se o senhor rapidinho colocasse para nós também a importância de Belém nessa perspectiva histórica. Então, quando a gente olha, por esse lado, a gente percebe que a igreja de Belém é uma das mais antigas do Brasil. Lógico que você olha lá a chegada dos primeiros colonizadores no litoral brasileiro e, em geral, a colonização foi um pouco para baixo, para a fundação das grandes cidades que hoje existem. Depois ela veio para cá, a partir de Maranhão e depois Belém que foi o marco de avanço e de interiorização para toda o que hoje chamamos Amazônia que era chamado antigamente de Maranhão. Maranhão, Grão-Pará, formava até um estado diferente do estado brasileiro. O Portugal tinha duas colônias aqui, uma chamava Brasil, capital Bahia, Salvador e a outra chamava Maranhão e Grão-Pará, cuja capital primeiro foi São Luís e depois Belém que ganhou relevância exatamente por causa do avanço para o sertão amazônico. Então, e ao lado desse processo de conquista, de colonização, vem o trabalho evangelizador, através dos primeiros missionários, chegar aqui, a criação da primeira paróquia, para o ano a gente vai celebrar também 400 anos de fundação da primeira paróquia da Amazônia que é a paróquia de Nossa Senhora da Graça, que hoje é a catedral. Catedral, né? Padre Gonçalo não vai ter sossego, vai celebrar, vai organizar o Congresso Eucarístico de Parona e já está organizando. De quando é a fundação da Paróquia? Olha, se não me engano foi em abril, só não me lembro a data, o dia exato de 1617 e também o primeiro paróquio que foi nomeado para cá. Então, você vê, são eventos muito próximos e que ganham uma relevância, eu diria assim, muito grande porque é de fato o estabelecimento da colonização e de certo mais ao mesmo tempo o Evangelho que chega aqui, a Boa Nova que chega dentro dos condicionamentos da época, lógico, mas chegou e foi aqui divulgado, pregado e hoje, eu diria assim, a nossa igreja ou a sociedade paraense, amazônica é da intensa base fundamental cristã por causa do catolicismo que aqui foi estabelecido. muitos missionários, muita gente que se dedicou e dentro desses 400 anos vai haver algum, acho que no Congresso deve ter alguma coisa que fale um pouco desse aspecto também, histórico ou no Congresso ou em algum momento que tem que fazer essa relevância disso. Dentro do Congresso propriamente não, vai ter talvez uma exposição sendo preparada por essa comissão, uma exposição que vai tratar disso. E acho que a própria comissão da Amazônia, inclusive, ela vem aqui, vai ter um dia específico da comissão da Amazônia, dos bispos, que vão ter um dia sobre a Amazônia para também falar um pouquinho sobre essa presença da igreja e a influência dela em todos os aspectos da vida da Amazônia desde 1616 até hoje. Eu acho que é impossível a gente separar aquilo que é Amazônia, essa palavra Amazônia, que é uma palavra emblemática e tem uma importância planetária, da igreja, do cristianismo e sobretudo da igreja católica. É inimaginável pensar algo que aconteça sem que esteja de fato essa realidade, da realidade do catolicismo, todo o cristianismo presente aqui nessa região, desde a sua origem. Muito bem. E também foi recentemente, não digo reinstituído mais, porque não foi extinto, mas novamente Dom Alberto nomeou os cônicos, novos cônicos. Eu queria que o senhor falasse um pouco da importância do cabido arquidiocesano. Então, o cabido é como uma... Antigamente tinha uma importância maior, talvez, por conta de que o bispo precisava de conselheiros. Seria o conselho da época? Seria o conselho da época. Até alguns apelidavam o senado do bispo, porque, além das orações típicas ou próprias do cabido, que deveria rezar, liturgia das horas, em algum momento, com o bispo, ele tinha lá nas catedrais, tinha sempre lá os assentos dos cônicos. aqui na Catedral de Belém tem uma sacristia chamada Sacristia dos Cônicos, porque foi uma instituição, é uma instituição também centenária, quase, quase, 400 anos, tem 400 anos de vivência também, o cabido de Belém. Desde que foi instituída, aliás, 400 anos, desculpe, 300 anos, desde que foi criada a arquidiocese de Belém, o cabido, lógico, deveria ter sido criado, ou foi criado. Então, é aqueles padres que o bispo tinha mais próximo de si, para fazer aquilo que o Conselho Prebiteral, o Conselho Episcopal, o Conselho Pastoral faz, com o bispo que escuta, avalia e concretiza as coisas. Acho que na vida da Igreja até uns 40, 50 anos atrás, o cabido, de fato, era essa representação do clero e do povo de Deus, diante do bispo. E é lógico, hoje em dia, talvez essas funções, elas tenham se diluído, então, por isso, o Dom Alberto estabeleceu algumas tarefas para o nosso cabido, que é, sobretudo, essa questão de lidar com o patrimônio da arquidiocese, a questão da custodia, de custodiar patrimônio cultural, patrimônio artístico, as artes da arquidiocese, porque isso precisa para evitar, às vezes, a dilapidação, a perda da memória. Quantos de nós desejamos ou aspiramos a recuperação dos nossos arquivos da arquidiocese? Então, esse grupo vai trabalhar nessa direção. é importante, é resgatar que foi bonita aquela missa, muito, muito solene. O senhor, a gente tem a informação de que o Colégio Santo Antônio, uma parte foi devolvida da arquidiocese, também é uma questão histórica, é um colégio centenário, podemos dizer assim, tem muitos anos o Colégio Santo Antônio, como é que está a situação do Colégio Santo Antônio, o que vai funcionar, o que foi devolvido, o que é isso? Explique para nós. Então, o Colégio Santo Antônio, talvez seja uma das instituições mais antigas do nosso patrimônio, porque os franciscanos foram os primeiros missionários a chegar aqui, em Belém. Logo depois da fundação de Belém, 1616, 1617, os franciscanos começaram a chegar aqui e criaram uma missão que depois se transformou no Colégio Santo Antônio. Eu reputo como uma das instituições mais antigas, construídas para a missão no meio dos índios. Então, os franciscanos ficaram aqui até mais ou menos o início do século XIX. Os franciscanos, na verdade, vieram em três grupos. Um grupo ficou ali no Santo Antônio, um grupo ficou no que hoje é o São José e uma outra província que ficou onde hoje é o Arsenal, o quartel-general do Arsenal, onde é mais ou menos o Mangal das Graças de um convento desde também. O único que sobreviveu às intempéries foi o Santo Antônio, que ficou ali na mão do bispo que entregava para um, para outro, cuidar até que as irmãs Doroteia chegaram aqui há 130 e poucos anos. E o bispo, então, entregou para elas o colégio, aquela parte mais antiga que estava lá em pé. E elas, então, desenvolveram todo um trabalho ali de promoção, de assistência, de educação das moças. Se tornou uma escola de referência. Até que se tornou o que é hoje o Colégio Santo Antônio. foi se estendendo, se espalhando ali no território e estudou um colégio católico de importância aqui. As irmãs, como elas avançaram para instalações mais modernas, em termos das exigências da educação, elas foram usando aquilo ali só para a parte administrativa. Então, economicamente, o colégio realmente era difícil administrar porque você imagina uma estrutura antiga com as intempéries e tudo mais, é como é difícil administrar aquilo, já que ela não é mais usada aquilo ali para as aulas e para as atividades escolares. Então, elas resolveram, de fato, devolver esse patrimônio para a arquidiocese neste ano. Isso tudo foi oficializado, esse resgate do patrimônio. E o Dom Alberto pensou, assim, logo de primeira, de começar a utilizar o espaço para evitar, de fato, a deterioração. Então, a ideia é colocar ali a coordenação de pastoral, que vai administrar, etc. Precisa fazer alguns reparos, hidráulicos, elétricos, e algumas coisas a mais, alguma reforma, telhado, essas coisas, que coisas velhas sempre têm, esses déficits. E quando estiver tudo pronto, então, a coordenação de pastoral funciona aqui, neste prédio, ele vai para lá e abrindo as portas para alguns eventos também, por exemplo, do Centro de Cultura, da futura faculdade, da faculdade de católica que nós teremos aqui. Será um lugar, assim, de referência para o trabalho pastoral, porque lá tem mais espaço, tem um grande auditório, foi conservado pelas irmãs. Então, às vezes, a gente fica brigando por espaço aqui, acolá, um espaço maior e não encontra. A gente vai procurar e não encontra. Às vezes, precisa pedir emprestado alguma coisa e lá tem um auditório bonito, todo equipado. Então, será um, foi bem-vindo e será bem utilizado. Um ponto de referência importante. Exatamente. No Congresso, acho que, teve aquilo em 50, ele foi importante, porque foi ali perto, foi realizado o Congresso, ele foi o ponto de referência. Acho que precisa resgatar, talvez, isso no Congresso agora, que não vai ocorrer. Seria interessante pensar em alguma coisa. Monsenhor, temos um tempinho ainda. O que o senhor está pensando, talvez, nessa questão de coordenação de pastoral para a campanha da Fraternidade 2016? Tem uma novidade este ano, além do tema, que é um tema também bem, tem uma ênfase muito forte, casa comum, nossa responsabilidade, e a questão fundamental é o chamado saneamento básico, que é um drama no nosso país, das nossas dificuldades. E nós vamos fazer primeiro a formação, a formação este ano vai ser descentralizada, vamos fazer uma formação aqui, para o centro, uma formação para essa área da BR, e uma formação para aquela área ali de Coraci e das Ilhas. São três momentos de formação, a abertura da campanha será dia 13 de fevereiro, a gente quer fazer lá no Utinga, se nos permitirem fazer ali naquele, que é um lugar também interessante, com a vista da água, do saneamento, e depois, ao longo do ano, realmente desenvolver essa temática através da comissão justicipais, através de alguns eventos, e assim a gente procurar dar uma consciência maior ao nosso cidadão, sobretudo católico, para cuidar melhor da sua cidade a partir do cuidado com o lixo, com a água, essas coisas todas. Acho que são problemas tão próximos de nós, e que precisamos falar sobre isso, sobre a nossa polis, sobre a nossa cidade. E tem talvez só mais uma coisinha, acho que nesses últimos anos, o projeto missionário da Arquidiocese, ele tem, assim, tomado corpo, apesar das dificuldades, este ano a gente criou a escola missionária, para a formação de novos missionários, e para o ano, nós pretendemos, aproveitando a metodologia, do Belém Missão, formar os ministros da palavra. Então, ao longo de quatro momentos, nós vamos trabalhar essa formação de ministro da palavra, para serem enviados pelo bispo lá, pelo dia 26 de junho, para assumir essa tarefa de ir nas comunidades, de ajudar as comunidades, a celebrar, a palavra de Deus nas comunidades, acho que é uma coisa que vai tocar muito esse trabalho da igreja aqui em Belém, sobretudo nessas áreas mais distantes, onde, às vezes, a dificuldade nossa de chegar é muito grande. Temos dois minutinhos, e temos, vou lhe pedir uma bênção, porque o Monsenhor sempre tem que dar uma bênção para nós, mas eu quero lhe perguntar uma coisa rapidinho, ano que vem, ano de eleição, eu sei que é pastoral, é importante, a igreja sempre alerta, o Brasil vive por esses momentos titubeantes, difíceis, o que é que você está pensando para o ano que vem também para a discussão, um projeto de debate sobre o papel das eleições, o voto consciente, o voto cidadão? Então, nós temos, através das pastorais sociais, do Serviço da Caridade, da Comissão Justiça e Paz, nós temos já uma programação, aliás, este ano a gente fez um curso sobre fé e política, foi agora, semana passada, para o ano já está programado também um curso sobre fé e política no início do ano, lá em abril, mais ou menos, e a Fundação Nazaré, junto com a Comissão Justiça e Paz, está organizando já os debates com os futuros candidatos. Então, a gente espera com isso, de fato, orientar nossos cristãos, católicos, cidadãos de Belém, a se preparar para isso. Realmente, a gente passa por uma crise política muito forte, e a gente precisa ter clareza sobre essas coisas, encontrar uma luz no fim do túnel. Eu acho que as eleições no próximo ano, elas poderão nos ajudar a clarificar muito bem isso. E a Igreja tem o seu papel, a sua missão nisso. Sim, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado mesmo. Espero contar com o senhor nos próximos janelos. Nos próximos janelos, que a gente precisa estar aqui. Você que nos acompanhou no programa de hoje, muito obrigado. Vou pedir que o senhor dê alguma consideração final e a bênção, por favor. Então, primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho dessas coisas. Não falamos de tudo, mas, pelo menos, deu uma ideia daquilo que, de fato, a Igreja de Belém faz nesse âmbito mais específico do trabalho pastoral. Porque a gente já não falou da questão vocacional, não falou de outras tantas questões, mas, de fato, como o foco era esse, dá para dar uma ideia daquilo que é o trabalho, a missão da Igreja. Então, agradeço. E a TV Nazaré sempre tem sido parceira para divulgar nossas atividades, enfim. E a nossa oração, ela vai exatamente em função daquilo que nós vamos viver neste final de ano, Natal, o Ano Novo, e olhando para esse horizonte do próximo ano, com, sobretudo, essas três perspectivas do ano do Congresso, Eucarístico, Ano da Misericórdia, 400 anos. E a gente pede as bênçãos de Deus para a nossa arquidiocese, para a nossa cidade, que, de fato, esses acontecimentos possam permitir que a nossa cidade seja um pouquinho melhor, do ponto de vista humano, do ponto de vista da cidadania, do ponto de vista do comprometimento da gente criar uma sociedade mais fraterna. E nós, cristãos, estamos aí para cimentar tudo isso. Então, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre nós, sobre nossa cidade, nossa arquidiocese e permaneça para sempre. Amém.